É pau, é pedra, é o fim do caminho O resto te toca um pouco sozinho Um cargo de vidro, é a vida e o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira Caringa, candeia, magista, pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É mistério profundo, queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da madeira É a vida, é o fã, festa da comieira É a chuva chovendo, é conferência de beira Nas águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, uma ave no chão Um recado, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho O gosto, o desgosto, é um pouco sozinho É estreta, é uma prega, é uma bomba, é um ponto Um bingo pingando, uma conta, um conta Um peixe é um gesto, é uma prata brilhando A luz da manhã, o tijolo chegando É a lei, é o dia, é o fim da pingada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada O projeto da casa, o corpo na cama O carro e o sada, é a lama, é a lama Em um passo, uma ponte, um sapo marrão Um resto de mato, uma luz da manhã São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, é João, é José Um espinho na mão, um corte no pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de mato, um sapo marrão Um belo horizonte, uma febre tensão São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de mato, um pouco sozinho Um cabo de vidro, e a vida é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de mato, um pouco sozinho Um cabo de vidro, e a vida é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nota madeira Caringá, canteira, matita, pera É madeira de vento, tom, luta e canceira É o mistério profundo, queira ou não queira É o vento sentando, é o fim da ladeira É a viga, é o fã, festa da comeira É a chuva chovendo, é conversa libera Das águas de maço, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho, não, não, pedra de atiradeira É uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Do rosto, o descosto, é um pouco sozinho É um estreto, é um prego, é uma bomba É um ponto, um pingo, pingão Entre uma conta, um conto Um peixe, é um gesto, é uma prata brilhão Da luz da manhã, o tijolo chegando É a neia, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, os tiraços nos trabam O projeto da casa, o corpo na cama O cara guiçada, é a lama, é a lama Um passo, uma ponte, um sabão, um avão Um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, é João, é José Um espinho na mão, um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de mato na luz da manhã Um resto de mato na luz da manhã Um resto de mato na luz da manhã Um belo horizonte, uma velha intenção São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Um resto de mato na luz da manhã Um resto de mato na luz da manhã Um cabo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o nasce, é o anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Um resto de mato na luz da manhã É o fim do decomm Hemia e pedra Tchau, tchau. 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 Tchau.